Vamos ver o que está acontecendo lá na UBS do Nova Europa e a nossa preocupação a respeito da situação por causa da caixa d'água que está com pau, com problema. Vamos ver reportagem em cima do fato. Unidade Básica de Saúde do Jardim Nova Europa. Nós estamos na rua Guido Ors, aqui no Jardim Ouro Verde. E este foi o espaço que a Prefeitura alugou para poder funcionar o postinho de saúde do Jardim Nova Europa. O local passou por reformas por cerca de um ano e já está pronto. Porém, a Prefeitura ainda não transferiu os equipamentos e os funcionários para o novo espaço. Recentemente, aqui no local, existe um problema na bomba da caixa d'água que está vazando e incomodando os usuários aqui do local. Nós vamos ouvir a opinião deles para ver como está esta situação. O senhor Antônio de Souza é diabético e utiliza com frequência o posto de saúde aqui do Jardim Nova Europa. Bom, o prédio aqui vem trazendo problemas principalmente na questão da caixa d'água. O que o senhor acha dessa situação que está se passando aqui no Jardim Nova Europa? Ah, isso daí eu acho que é uma faixa de atenção do cara que cuida aqui do postinho, né? Tem que ter um chefe que vê essas coisas, né? Deixar, por causa de uma boia d'água, deixar desse jeito aí é pouca vergonha, né? O prefeitura e ter um encarregado que vê essas coisas. Há uns dias atrás aqui a caixa d'água, né? A boia estourou e alagou todo o espaço aqui do prédio, né? A população acabou molhando aí o pé, né? Causando um transtorno aqui para quem utiliza o espaço. Complicada a situação? Ah, é complicado, é complicado porque isso aí tinha que ter um pôr e essas coisas, né? Porque não é difícil. O novo prédio já está pronto, porém ainda não foi transferido, né? Os funcionários, os equipamentos. O que o senhor acha disso? De um prédio estar pronto e eles estarão utilizando ainda um outro espaço ainda alugado, com dinheiro da prefeitura? Ah, isso daí eu acho que é farta da chefia olhar, né? A prefeitura tem os responsáveis por essas coisas aí, né? E a população precisa muito daquele local lá, que lá é lugar bom, né? Todo mundo vai lá, vem gente muito longe aí pegar remédio, precisa. Eles atendem bem, mas chega uma hora que farta essas coisas aí e fica ruim, né? O senhor diabético utiliza bastante o espaço aqui, vem em busca de medicamentos. Como o senhor avalia aqui o prédio e também o atendimento? Não, o atendimento é bom, eles atendem, dão o remédio que precisa e a gente precisa muito deles, né? O postinho aqui. O problema então é em questão da estrutura, principalmente agora com esses problemas na caixa d'água. É, o problema da caixa d'água e o local aqui também, que não é bom, né? Lá no Nova Europa é melhor, né? O senhor acha que deve transferir o prédio o mais rápido possível? Exatamente, ou quanto mais breve possível. Estamos ouvindo a população e queremos ouvir você. Para isso o nosso telefone está aberto a respeito dessa situação, né? Que envolve a saúde pública, o atendimento da saúde por causa de um problema estrutural. Você ligando hoje aqui no 34044010, você concorre a caixinha de som 3D, é o sorteio do programa de hoje. Caixinha de som 3D no 34044010, caixinha de som 3D para você que ligar e falar comigo no ar aqui. 34044010 com a caixinha de som 3D que nós vamos sortear hoje em cima do fato. Postinho de saúde? Algum problema que você já enfrentou? Aí o problema é de caixa d'água, mas às vezes você foi em algum outro posto de saúde e já enfrentou algum problema também por causa de infraestrutura do posto de saúde, algum problema da infraestrutura do posto.